Bem-vindo à Cidade Jardim. A partir de agora, você confere os principais flashes da segunda-feira de negócios de Alegre. Um grande sucesso do Caparó Capixaba. Nós somos do Cross Vikings e nós viemos trazer a metodologia do Cross Training. É uma metodologia baseada em exercícios constantemente variados, trazendo uma nova proposta, onde o treino nunca repete, tentando vencer a monotonia dos treinos, então fazer com que isso se torne motivante, que os alunos tenham interesse. E foi mostrar para a população que o tempo todo nós devemos falar de atividade física, de saúde, e conseguir colocar isso em todos os ambientes. Então, no ambiente da feira, no ambiente descontraído, a gente consegue anexar a atividade física, lembrá-los que é importante para, quem sabe, passando o final de semana, na segunda-feira, eles estarem lá conosco. O nosso trabalho, nós temos no mesmo espaço anexado, uma academia de musculação, aulas de ginástica e um box de Cross Training. Então, nós temos diversas atividades, incluindo atividades para crianças. Então, nós conseguimos incluir toda a família dentro de uma sistemática de boa orientação, de profissionais competentes. Somos mais de 13 professores. Isso é muito difícil de você ver na academia hoje aí. Então, a gente oferece isso aí, um bom atendimento e a diversidade de atividades. Nossa empresa é o Cicobi Sul, nós estamos trazendo para todos os associados, para as pessoas que quiserem se associar ao Cicobi, consórcios com taxas diferenciadas, seguros de automóveis com taxas diferenciadas, e todos os produtos e serviços que as instituições financeiras podem oferecer para seus clientes, mas com taxas diferenciadas para todos. O Cicobi está de portas abertas para receber a todas as pessoas, para apoiar os empresários, produtores rurais, professores, universitários, servidores municipais, federais, para oferecer o melhor do cooperativismo para as pessoas com taxas diferenciadas, contas correntes, investimentos, consórcios, produtos e serviços diferenciados. Nossa empresa é a loja Oluk, estamos com a moda masculina e feminina, com muita novidade para o verão e preço, bom promoção. Estamos com várias cores diversas para o verão e novidades também na loja. Calça pantalona, pantacur, camisetinhas bem fresquinhas, vestidinhos coloridos também, tem muita coisa bonita. A minha empresa mexe com sonhos, que é a criança. E como a gente está bem próximo do Dia das Crianças, que é agora dia 12, a Casa Casal vem com uma linha mais infantil, mais brinquedo, que as crianças querem chegar e pegar e carregar, e uma amostra de brinquedos mais caros, porque está chegando o Dia das Crianças e isso aí é interessante para todo mundo. No segundo ano agora, nós estamos com mais experiência, mais variedade para a feira de negócio, igual nós trabalhamos com forro, com divisória, com gesso acartonado, com piso laminado, trabalhamos com toda a linha de móveis colar, trabalhamos com uma linha de móveis para escritório, entendeu? E trabalhamos com outras variedades, que é o ar-condicionado também. Nós estamos com uma loja em Cachoeira e Tapemirim, e hoje nós estamos também com uma loja em Gerônimo Monteiro, para melhor oferecer para os nossos clientes. Além disso, temos uma fábrica em UNA, que fornece para nós, que nós temos uma parceria, que fornece para nós o móvel escolar, entendeu? E toda a linha de cadeira. A minha empresa é uma empresa de internet, acesso e comunicação, provedora de internet. Nós estamos trazendo várias promoções, apresentando o nosso produto, a nossa marca, e hoje em dia ninguém vive sem internet. A nossa marca é o que move o mundo. A internet hoje é o que está movendo o mundo. Você deve contratar a minha internet, porque ela tem qualidade e uma boa prestação de serviço. Queremos parabenizar os expositores ao público que prestigiou a segunda-feira de negócios de Alegre. E aguarde, em 2018, segundo o presidente, tem muito mais. A expectativa é uma expectativa muito boa. Eu estive fazendo visita às empresas, e todos eles estão felizes. Inclusive, já pedindo a nova edição de 2018. Queria agradecer a todos os expositores, todos os patrocinadores, todos que contribuíram de uma forma direta e indireta. Deus da varreção até o último grau. Só tenho a agradecer a esse povo. Porque sem essa ajuda toda aí, a gente não conseguiria atingir esse sucesso que a gente está conseguindo atingir. O sucesso não é da associação comercial, é de todos que contribuíram. Aguarde 2018. Tem novidade aí.